Nós trouxemos alguns esclarecimentos a respeito dos empréstimos consignados. Existe uma demanda muito grande trazida aqui para o sindicato de trabalhadores, de agricultores, sobretudo aposentados e pensionistas, com empréstimos consignados sem a documentação, como, por exemplo, o contrato, sem saber muitas vezes quais empréstimos pegaram, o que é refinanciamento que é feito pelo próprio banco. E aí, diante dessa demanda, nós achamos interessante trazer esse tema para a Assembleia para falar com eles mais a respeito do empréstimo, qual é o percentual máximo que pode ser descontado, qual é o juro máximo que pode ter nesses empréstimos, porque é regulamentado pelo próprio INSS. E conscientizá-los da necessidade de saber efetivamente quanto é que eles estão pegando de empréstimo, quanto é que eles vão pagar por isso no final. E também que eles têm que ficar com a documentação referente a esse empréstimo para, se porventura no futuro, via ter que ser questionado, eles terem a documentação. Muitas vezes acontece, e é uma demanda que nós também recebemos aqui no sindicato, dos pensionistas e dos aposentados, que são feitos empréstimos consignados junto aos benefícios deles, sem que eles saibam. Então, eles devem, inicialmente, procurar o sindicato, munidos dos extratos dos bancos, da conta com que eles recebem o benefício, demonstrando que está sendo descontado, e que procurem o sindicato para que a gente possa auxiliá-los a ingressar com ação judicial para cessar esses descontos. Mas também tem uma ferramenta muito interessante, que é o bloqueio, a possibilidade que eles têm de fazer o bloqueio junto ao INSS para que não haja um prédio consignado. E aí, isso pode ser feito no próprio sindicato, o sindicato tem um convênio com o INSS, que é o INSS digital, que eles acessam o sistema do INSS e fazem esse bloqueio. Então, o aposentado, o pensionista, ele pode vir aqui procurar ali na secretaria para fazer o bloqueio, para impossibilitar que haja empréstimo. E aí, se porventura, depois eles quiserem fazer, eles vêm e desbloqueiam. Nós não viemos aqui para fazer nenhuma campanha contra nem pró os empréstimos. A gente sabe das necessidades pelas quais passam os agricultores e que, muitas vezes, esse é o único mecanismo. E é também um empréstimo mais barato. Mas o que nós trouxemos foi essa reflexão para saber da real necessidade, saber que eles pagam muito de juros, mesmo sendo um juros baixo, mas é um valor muito considerável para as pessoas que recebem só um salário mínimo e que, quem vier a fazer esses empréstimos, que procure ficar com toda a documentação durante todo o período do empréstimo para que não venha a sofrer nenhuma lesão por isso. O meu objetivo aqui, hoje, participar dessa Assembleia Geral dos Trabalhadores Rurais de Canindé foi falar sobre a mudança, as alterações, de acordo com a medida provisória 871, que agora, em terça-feira passada, foi votada no Senado e transformou-se em lei. Então, eu estou falando aqui sobre a IN77, já com as suas alterações, de acordo com a medida provisória 871. Quais são as principais mudanças para o trabalhador e para a trabalhadora? Uma mudança significativa é a mudança da carência da pensão por morte do auxílio-recusão, que passou de 18 meses para 24 meses. E a outra mudança significativa é que, agora, o trabalhador rural, ele não precisa, ele não vai mais utilizar a declaração feita pelo sindicato. Ele próprio vai fazer a sua própria declaração. Se autodeclarar como trabalhador rural, juntar a essa declaração as provas, que trabalha realmente na área rural, para requerer o benefício rural. Outra mudança é que, agora, nós temos vários serviços que o segurado não precisa mais se dirigir à agência. Ele faz diretamente pela internet. Inclusive, saber resultado de perícia médica, saber resultado de uma transferência de um benefício. Tem vários serviços que, agora, ele usa diretamente na internet. Ele entra no meu INSS, que o site é meu.inss.gov.br. E, através desse site, ele cria uma senha. Ele vai ter acesso a todas as informações dele dentro do INSS. Ao cadastro nacional, ao resultado de uma perícia, a uma simulação do seu tempo de contribuição. Vai fazer vários serviços, utilizando essa ferramenta meu.inss.gov.br. Esse momento aqui hoje foi muito importante, muito proveitoso, junto à nossa assessoria, a doutora Olga, assessora e advogada dos direitos trabalhistas dos trabalhadores e também do INSS. Onde a doutora Olga fez uma palestra com todos os trabalhadores, informativa sobre os empréstimos consignados. Cada trabalhador tirando as suas dúvidas. E foi muito importante essa palestra para os trabalhadores. Com certeza, eles tiraram bastante as suas dúvidas que eles tinham. O sindicato se disponibiliza e está de porta aberta para esses agricultores e agricultoras, porque é uma entidade representativa da nossa classe trabalhadora, dos trabalhadores da agricultura familiar. E o sindicato está de portas abertas para receber esses trabalhadores, para tirar as suas dúvidas, para fazer o bloqueamento dos seus benefícios quando for necessário. E eu digo para cada trabalhador, procura o nosso sindicato, se filie ao nosso sindicato, porque esse sindicato jamais acabará. Ele estará sempre na frente, na resistência, para defender a nossa classe trabalhadora. Obrigado. 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 Obrigado.